Perguntou alguém um dia Que terra é essa, o Algarve? O Algarve é onde marrompo-dia Uma anel e uma maria giram num turvalinho São duas ondas do mar Eternamente a rodar A ação de um corridinho Eternamente a rodar Eternamente a rodar Eternamente a rodar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.